Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um Laodade Orgânica Resenha. Bom pessoal, há um tempo atrás eu fiz um First In Fashion que me impressionou muito pela positiva, claro. E eu falei pra vocês que eu ia testar a duração e ia voltar pra contar pra vocês tudo o que eu achei sobre uma paleta de sombras. Eu tô falando da paleta da Dermosa, a paleta Makeup Kit For You na cor A. É uma paleta de eyeshadow e eyebrow, ou seja, sombra e produto para a sobrancelha. E é esse produto aqui que eu vim resenhar pra vocês hoje. Bom, eu comprei essa paleta, mas pra testar mesmo os produtos da marca. Porque eu entrei em contato com eles e eu fui informada que é uma marca Cruelty Free. E por isso eu resolvi dar uma chance pros produtos. O primeiro que eu quis testar foi a sombra, a paleta de sombras, porque pelo tamanho mesmo, tá? Pelo tamanho que ela tem. É o tamanho de uma mão, da palma de uma mão. Então, é uma paleta que promete ser multifuncional e também muito pequena. Muito fácil pra você não ter tantos produtos e também muito fácil pra transportar. É o modelo Travel Size. Então, por isso que eu quis testar essa paleta de sombras aqui. Bom, o primeiro tópico da nossa resenha é sempre a embalagem. A embalagem dessa paleta aqui, que tem outros dois modelos, a B e a C. Lembrando que essa aqui é a A. Ela é pequenininha mesmo, tipo paleta de quinteto, sabe? É uma paleta menor até que a paleta de quinteto de muitas marcas por aí. Eu já vi paleta de quinteto muito maior que isso aqui. É uma paleta que tem o tamanho de uma mão pequena, no caso a minha. E ela é composta por oito cores. Sim, gente, oito cores. Com uma embalagem menor que a embalagem de um quinteto de muitas marcas. A embalagem abre pra cima. A tampa é completamente transparente. A única coisa que tá escrito aqui é Makeup Kit For You, que é o nome da coleção. E a funcionalidade dela, né? Eyebrow e Eyeshadow, ou seja, paleta de sombras e paleta pra sobrancelha. E também o nome da marca, da Hermosa. Já atrás, ela é completamente preta. E tem poucas informações numa etiqueta, tá? Só tem o nome da coleção, dados técnicos, a quantidade e também o modelo. A bandeja das sombras tá disposta da seguinte forma. Nas extremidades, duas sombras grandes. Essas duas sombras são também pra fazer a sobrancelha. Num lado, a sombra tem um marrom com fundo avermelhado. E do outro, um marrom quente, tá? No meio, três sombras pequenas de um lado e três sombras pequenas do outro. E entre elas tem o espaço onde veio um pincel de esponjinhas, que eu já tirei da paleta por medo de cair e perder. Nessas sombras pequenas, existem duas shimmer e três matte, tá? Lembrando que entre essas matte, tem uma que é coral, que é essa segunda de uma das colunas. E a outra que é burgundy, que é a última sombra, a terceira sombra da outra coluna. Bom, o próximo tópico da nossa resenha é a quantidade. Bom, nessa paleta de oito cores vem 12 gramas. São 1,5 gramas por produto. Lembrando que as sombras das extremidades, elas são maiores. Elas equivalem a três vezes mais do que uma sombra que tá no meio. Então, eu acredito que cada sombra que tá no meio, essas seis cores, vem com meio grama de produto. E o restante é dividido entre as sombras das laterais, ok? Mas mesmo assim, é bastante quantidade de produto, tá? Não é pouca coisa, não. Acabamento. Bom, pra esse terceiro tópico, eu preciso fazer uma ressalva. São oito cores, sendo que duas são shimmer e as outras seis são matte. Ou seja, é uma paleta predominantemente matte e com tons neutros, tá? Você não vai conseguir fazer um olho colorido com essas cores aqui, tá? A não ser que o seu colorido seja um burgundy ou um pêssego, que são tons de blush, ok? Eu, eu vejo essa paleta da seguinte forma. Produtos para sobrancelha, para olhos, né? No sentido de sombras de transição. Sobrancelha, sombras para côncavo, né? Porque essas cores, o pêssego principalmente e o burgundy, estão muito na moda para fazer côncavo. E um brilhinho, porque tem uma sombra shimmer aqui, que pode muito bem servir como iluminador, para fazer o brilho do canto inteiro. Passando da frente dos olhos, eu vejo que dá para fazer um blush. Como eu falei para vocês, tem duas cores para escolher aqui. E também, iluminador com esse tom aqui de champanhe, que ele tem shimmer. Então, dá para sim fazer um iluminador que fica um iluminador bapho, tá? Vocês viram no First Impression, que está nos cards também, para quem quiser ver. O iluminador é power mesmo, tipo iluminador da Ruby Rose, assim, tipo top. E dá para servir de iluminador tranquilamente. E também dá para fazer batom. Sim, uma dessas cores aqui dá para servir de batom tranquilamente, ok? Dá para fazer também contorno, com esse tom mais marrom quente. Dá para fazer um contorno. Então, é uma paleta super funcional por isso. Dá para fazer sobrancelha, contorno, olhos e boca com uma paleta de oito cores somente, tá? Só o único porém que você não vai poder fazer um olho colorido demais. Azul, verde, enfim. Mas se você faz parte do time neutros, ou quer só uma paleta para viagem, assim, que não te deixe na mão em questão de cores, essa aqui é uma boa sugestão. Bom, preço. Eu paguei nessa paleta aqui, que tem o tamanho da minha mão, e tem oito cores, 13 reais. Isso dá 1 real e 62 centavos por sombra. Me diz aonde você vai encontrar uma sombra unitária por 1 real e 62 centavos. Não tem, tá? O custo-benefício dessa paleta aqui é bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Então, foi um dos pontos que me levou a comprar essa paleta, tá? Bom, duração. Quanto tempo será que essas sombras duram nos seus lugares, né? Bom, eu fiz o teste já. Antes de trazer a resenha pra vocês, eu uso muito as coisas que eu venho resenhar aqui pra ter certeza e ter uma opinião formada. Eu me maquio pelas 9, 10 horas da manhã e só vou retirar a maquiagem às 18 horas. E lá se vão 9, 10 horas de maquiagem, tá? Eu passo isso tudo maquiada durante o dia. E por mais que não sejam maquiagens reboco, são maquiagens que duram esse tempo todo. E essa paleta aqui me surpreendeu muito, principalmente em funções que não são as dela. Porque ela é uma paleta de eyeshadow e eyebrow, ou seja, paleta de sombras e paleta pra sobrancelha. E mesmo na função de iluminador, blush e bronzer, ela me surpreendeu muito em relação à pigmentação. Ela me durou exatamente 10 horas na pele, tá? E mesmo assim, quando eu fui tirar, eu ainda fiquei com dó de tirar porque a maquiagem tava intacta. Então assim, se eu precisasse ficar 12 horas, 15 horas com eles, com as sombras nos seus lugares postos, eu ficaria tranquilamente. Então a duração também é um super ponto positivo. Bom, pontos positivos e pontos negativos. Eu já dei uns spoilers aí do que são pontos positivos, mas enfim. Vamos fazer os pontos positivos e os pontos negativos. O primeiro ponto positivo pra mim é o tamanho. Pessoal, essa paleta tem o tamanho da minha mão. Não tô brincando. É o tamanho da minha mão mesmo. Como diz um amigo meu, é uma paleta de brinquedo. Então, ela é muito pequenininha. E você olhando assim, ela parece que não vai fazer muita coisa. Mas ela faz muita coisa. Vocês viram na first impression dessa paleta aqui, que eu fiz uma maquiagem completa com ela. Então, não é desculpa, é uma paleta pequenininha e não vai me ajudar em nada. Muito pelo contrário. Essa paleta é pequenininha e é uma paleta super, super única, assim. Você faz tudo com ela. Só fica faltando aqui delineador, máscara de cílios e um batonzinho diferente se você quiser. Mas dá pra fazer tudo com ela aqui. Só máscara de cílios e delineador aqui não. Segundo ponto positivo, a funcionalidade. Sim, gente. Uma paleta que você consegue fazer sobrancelha, os olhos e ainda fazer iluminador, blush e bronzer com ela, além de servir de um batom mate, pra mim é um super ponto positivo. A marca, a marca acertou e muito na combinação de cores, tá? Pra essa paleta, tá? Então, assim, é uma paleta que pode sim fazer uma maquiagem completa, tanto é que eu fiz isso na first impression dessa paleta. Então, é sim uma paleta que vai te salvar na hora que você precisar numa viagem, numa viagem a trabalho, numa viagem a final de semana. Enfim, você só coloca essa paleta na bolsa, um batom, uma máscara de cílios e um delineador e tá feito. Então, não dá. Eu não tenho a B e não tenho a C pra falar pra vocês se é tão funcional quanto essa aqui, mas, pra mim, essa paleta é super funcional, tá? Como vocês viram na first impression dessa paleta, eu consegui fazer uma maquiagem completa com essa paleta. Então, a funcionalidade dela, pra mim, é super interessante, super ponto positivo. Sabe, não precisa mais coisa do que tem aqui. Então, assim, ela resolve muito a vida, tá? Por isso que a funcionalidade é um ponto positivo pra mim. Terceiro ponto positivo pra mim é a duração. Gente, eu fiquei nove horas com ela no rosto e ela ia digna por mais tempo se eu precisasse. Se eu precisasse ficar doze horas, quinze horas maquiada, eu ficaria tranquilamente com ela, tá? Então, pra mim, a duração é muito boa. Quarto ponto positivo pra mim é o custo-benefício. Como eu falei pra vocês, eu paguei treze reais pela paleta. Que dá um ponto sessenta e dois reais por sombra, né? Por cor. Onde você encontra uma sombra com um real e sessenta e dois centavos? Em lugar nenhum. Pois é. Então, por isso que eu tô colocando o custo-benefício no ponto positivo, tá? É uma boa sacada da marca vender essa paleta por esse preço. Porque é um preço justo pela pigmentação e duração dessa paleta. Ponto negativo. Tem pontos negativos? Sim, temos. O ponto negativo pra mim é o eyebrow. Ou seja, produto pra sobrancelha. Pelo menos nessa cor, pelo menos nessa paleta aqui, eu não consegui encontrar nenhum produto, nenhuma cor que combinasse com a minha sobrancelha, tá? Eu prefiro um tom mais frio, mas com fundo cinza, pra fazer sobrancelha. Que eu acho que fica mais natural. E essa cor aqui, que é a mais escura, ela tem um fundo avermelhado. Então, pra mim, ficou levemente avermelhado a sobrancelha. Como vocês viram na First Impression, eu comentei que ficou com um tom avermelhado, né? Mesmo agora, o meu cabelo estando mais avermelhado, eu não gostei de ver esse tom mais escuro na minha sobrancelha. E esse tom mais claro, destinado a essa função, é muito chocolate. É muito claro pro meu tom de cabelo, né? Então, eu senti falta de um tom mais frio pra se fazer sobrancelha, né? Um marrom com fundo cinza, né? Um chumbo, mais ou menos. Então, esse é o único ponto negativo. Acredito eu que esse tom esteja numa outra paleta, ou na B, ou na C. Mas aí eu precisaria comprar duas vezes a paleta pra ter um outro tom, tá? Apesar de serem tons complementares às três paletas, ou seja, elas não se repetem, os tons. Elas não repetem tons, né? Pra mim, não é vantagem comprar duas paletas pra ter um único tom. Então, esse é o único ponto negativo que eu vi nessa paleta, tá? Quem tem o tom de sobrancelha castanho escuro, com essa paleta A, não vai conseguir fazer sobrancelha. Porque o tom correspondente ao castanho escuro tem um fundo avermelhado. Então, esse é o único ponto negativo que eu encontrei aqui. Bom, essa foi a resenha da paleta da Dermossa. Foram as minhas considerações sobre o meu uso com as cores. Se você já usou essa paleta e tem uma opinião diferente, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal, no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. São dois vídeos por semana, então ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, que eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando. E também eu brinco um pouquinho com os filtros por lá também. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Bom, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!